Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal Hoje é uma quarta-feira Como vocês viram aí, já coloquei umas roupinhas pra lavar Gosto de colocar sempre uma roupinha pra lavar na quarta-feira Fica no meio da semana, né? Já diminui pro final de semana as roupas pra lavar A casa também já está organizada Já varrei, já pesei um paninho Já tá tudo organizadinho Agora eu vou tomar um cafezinho Porque tomei café logo cedo Antes de seis horas que eu já tava tomando café E agora eu acho que já é umas dez horas Já tô com fome Vou preparar aqui um cafezinho cremoso Aquele cafezinho cremoso que eu fiz aqui no canal Fica uma delícia Muito bom Como eu falei, a casa está organizada Tá tudo organizadinho Ali em cima na pia tem umas laranjas que eu coloquei ali Já pra eu fazer um suco Pra eu lembrar de fazer o suco com elas, né? Se não eu pego outra coisa e deixo a laranja ficando velha aí A casa tá organizada Tá precisando mesmo só aqui De dar uma limpada nessas portas Mas eu não vou fazer isso hoje, não Vou fazer um... Tirar um dia pra fazer uma faxina aqui em casa Vou limpar essas portas Limpar esse lustre também Que tá precisando Tirar esses forrinhos aqui Colocar pra lavar Só que hoje eu não vou fazer isso Porque hoje ainda eu tenho que ir pra escola O Pedro está ali no quarto Jogando Então não vai dar tempo de fazer isso hoje Vou tomar meu cafezinho cremoso agora Já preparei aqui minha leitinho, né? Tá bem quentinho Biscoitinho E aqui tá o cafezinho cremoso Eu não sei se é normal ele ficar desse jeito Mas o meu ficou Mas não interferiu nada não No sabor Ficou ótimo do mesmo jeito Música 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 Vou deixar na descrição do vídeo O vídeo que eu faço Esse café cremoso Fica ótimo Perfeito Eu tava aqui acabando Tomando um cafezinho Lembrando Que minha irmã me deu um restinho de tinta Pra eu pintar As beirinhas Da minha banquinha De cabeceira de cama Que tá descascando Tem umas que eu acabei de puxar Tirei Aí ela me deu uma tintinhazinha marrom E eu tô pensando Se eu achar uma Como é o nome do negócio O pincel Se eu achar um pincel Eu vou pintar elas hoje Porque eu fiquei procurando um dia Que eu vou sair de casa Pintar Pra não ficar o cheiro aqui, né? Mas eu vou ver Se fica muito forte Eu coloco eles pra fora de casa Coloco na garagem Aqui na areia do fundo Eu acho que não vai ter problema, não Eu acho que eu vou fazer isso Mas primeiro eu vou ter que ver Se eu acho o pincel Porque o pincel O único pincel que eu sei Onde tá aqui É um de Pedro Vitor De escola Bem fininho Parece É um Fininho, fininho Eu não sei nem se presta Pra fazer isso Mas Eu vou procurar Se eu achar Eu vou pintar hoje Esse negócio Achei Um pincel Velho, não Do tempo do Ron Con Con Eu acho, né? Ele tem resto de tinta Mas eu vou usar assim mesmo Vamos ver se presta Se não presta Eu pego um contornete e pinto Com um contornete A tinta é essa Que eu vou usar, olha Seca rápido Vamos ver, né? Eu aqui não vou tapar meu dedo Pra ver se tá seca Esperar um bom tempo Deixa eu mostrar ali Como tá As banquinhas Os lados que tá descascado Mãe, abaixa esse negócio aí Por favor Que tá assim, olha Tem uma camadinha aqui de De madeira Tava descascando Eu acabei de puxar Tá bem velhinho Dos lados Vou passar nesses cantinhos assim Na lateralzinha Só nessas beirinhas Não sei nem se eu vou colocar aqui Vou ver Dependendo da cor que ficar O outro tá do mesmo jeito Eu acho que eu vou ter que tirar Daqui mesmo Porque senão vai ficar topando Eu acho que tem que tirar Esse restinho aqui também Pra adiantar isso Coloquei aqui fora mesmo Acho que aqui vai ficar melhor Porque Se fica com muito cheiro Cheiro forte Ele não fica incomodando Lá no quarto Tanto de bagacinho que sai Que ele tá soltando Aqui em cima Tá soltando Um monte de farelinho Eu peguei aqui um plástico Vou forrar ali um pouquinho Embaixo Pra não manchar o piso, né Pra não cair nenhum pinguinho Que cair Pelo menos cair em cima do plástico Pelo menos cair... Pelo menos o piso Que quando um e-mail Se jaimcor Pelo menos asotinas A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal Estou indo agora pra escola Passar a tarde lá, trabalhando Daqui a pouco eu chego Acabei de chegar da escola Não tem energia Na escola estava sem energia E eu rezando pra quando chegasse aqui em casa Tivesse energia, mas não tem Vou tomar um banho Agora, aproveitar que ainda está meio claro Depois eu vou tirar Aqueles paninhos que estão no arame Vou dobrar Tchau, tchau! Tchau, tchau! Aqui na cama estão as gavetas da banquinha Eu não vou colocar a banquinha hoje aqui Eu acho que eu vou colocar essas gavetas no chão Colocar uma em cima da outra E amanhã é que eu coloco a banquinha Porque já enxugou Está bem sequinho a tinta Só que eu acho que quando se colocar aqui no quarto Pode ser que ainda fique um cheirinho de tinta Eu acho que não é muito bom não Dormir com cheiro de tinta no quarto Vou preferir deixar pra colocar isso amanhã Porque está bem escurinho, viu? Vou guardar agora essas coisinhas Daqui a pouco eu volto Está tão escuro aqui já Pedro Vitor ainda me pega um livro Abra a janela do quarto Achando que vai dar pra ele chegar pra ler Eu acho que ele não vai conseguir ler nada não Olha, né? Escuro! Muito escuro Vou abrir essa janela Vou abrir aqui um pouquinho Porque está errado Olha o som Clareou Ainda está claro o tempo Vou guardar aqui esses pênis de prato Vou ver o que eu vou preparar aqui pra janta Eu acho que eu vou fazer uma caixeira Com carne de sol Eu acho que vai ser isso Todo mundo gosta Uma coisa só Vou pegar ali na geladeira E tirar logo Está tudo congelado Mas rapidinho Como não está sem energia O aqui está até descongelado Não está descongelando não Esse gato não sai do meu pé Já dei comida a ele quando cheguei da escola Mas ele não sai Prontinho Vou deixar aqui agora Descongelando Carninha de sol Aqui tem macaxinha Minha gente Hoje já é o outro dia Ontem Só foi chegar a energia Já era quase nove horas da noite Já estava era dormindo Dormindo Já estava deitada Não deu pra filmar mais nada Aí eu vim agora encerrar o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Quem gostou do vídeo E até o próximo vídeo Tchau Tchau